. . . . . . . . Bem, vocês têm mostrado interesse em querer ver aqui como é que está a Mansão Francesco. Tenho interesse em que eu vos mostre a evolução da casa. Eu já vos tinha mostrado. Aqui, a pintura, como veem, está já esteticamente mais apresentável. Falta um ou outro retoque, porque há sempre material que dá e tal. Convém sempre depois retocar alguma coisa. Mas fiquem por aí que não foi por causa da pintura que eu iniciei este vídeo. Fiquem por aí que eu vou vos mostrar o que é que foi feito hoje. Pelo título vocês já devem ter ideia. Vá, introdução roda e seguimos para o vídeo. . 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 Pois é malta, antes de irmos ali ver o Ex Lago dos Chapos, eu quero vos mostrar como é que está aqui a parte do quintal. Os carros estão lá fora, vocês conseguem ver ali os carridos fora. Não está cá nada dentro. Porquê? Porque os homens já andam aqui a fazer, a iniciar as obras para fazer o meu estúdio. Irá ser aqui em baixo, mas primeiro tem que se remover aqui todas estas ervas, esta areia, esta tranquitana toda, porque não convém, pois está sempre a nascer, a nascer erba, erba daninha, ok? Mas hoje não é aquilo que eu vos vou mostrar. Quando é que eu estiver mais avançado, eu vou vos mostrar a garagem, a continuação da garagem, o estúdio, etc. O que é que eu vos quero mostrar e o que é que a gente esteve a fazer hoje e o que é que o próprio título indica. Tivemos a tratar do Lago dos Sapos. Olhem para o Lago dos Sapos. Já não tem sapos. Já tem muito melhor aspecto. Tem ou não tem? Olha, olha isto. Eu disse que isto tinha potencial ou não tinha? Tinha. Temos aqui a bomba velha. Isto era o material todo velho, todo estragado que está aqui. E aqui já temos o material novo. Temos aqui uma mangueira já a encher, não é? Estamos a encher a mangueira. Olha aqui a cobra-zarolha. Mas pronto. Isto agora sim está tudo já a ficar muito giro. Mas o que é que foi feito? Inicialmente foi desmontado deste motor, tirado para fora. Este não. Aquilo. Depois foi um rol de tirar nhanha. Quando eu digo nhanha, é mesmo muita nhanha. Eu conforme vou estar a falar com vocês, vou estar a pôr uns vídeos sobrepostos para que vocês vejam a enhanha que isto tinha. Desde folhas destas árvores, folhas destas árvores, ramos, sapos. Tinha três sapos. Dois grandes e um pequeno. Era o pai, a mãe e o filho. E o que é que eu fiz? Fui pô-los num lago ali em baixo. O que? Os sapinhos ficam bem ali. Não íamos matar a pecheza, não é? Depois foi toda aspirada, tudo foi tudo aspirado, tudo que estava aqui, a porcaria, toda sugada. Estava um pivete que nem é bom. Pivete do quê? Da pecheza, as rãs e esta porcaria toda, deviam cagar ali como gente grande e deram um pivete que não se podia. Depois, uma das coisas que complicam mais foi, como aqui neste canto, se vocês se lembram, estava caído e naquele canto também estava caído. O que é que aconteceu? Estava muita água atrás da lona, ou da tela, não sei como é que isto se chama. Disto, o que vocês sabem. O que estava, o que tivemos que fazer foi ter que ir ali por trás com um aspirador, sugar a água que estava debaixo da parte mais funda, que foi onde deu ainda mais, deu tudo muito trabalho, mas deu ainda mais trabalho. Agora, o que é que isto está a acontecer? Vocês agora estão a dizer, ah, mas isto continua um bocado sujo. Sim, senhora. Agora, isto está a encher com água limpinha, está um bocadinho sujo. Quando isto estiver cheio, eu vou tentar encostar aqui melhor a lona, que ela ainda tem umas rugazinhas e tal. Depois, com o aspirador próprio, vou aspirar aquela situação toda e limpar tudo. Vou pôr aqui os colores e essas cenas todas, para que a gente já possa ter uma piscina e não um lago de sapoites, não é? A reparação ideal seria eu pôr uma tela destas nove, uma coisa como deve ser, uma coisa com menos anos, que já está muito recequida. É um risco eu ter feito esta reparação. Porquê? Posso estar a encher, posso estar a gastar água. Quando isto começar a levar com o peso de água, rasgar e depois, aí é que não há nada a fazer, gastei a minha água, fiz a reparação toda, perdi aqui tempos infinitos e a lona não aguentou. Ela tinha aqui um rasgo, tinha aqui um rasgo e ali outro. Provavelmente, da casa ter estado abandonada, tinha ali uns vidros, provavelmente putos, tiveram para aqui umas cadelas e mandaram garrafas e cortou e, pá, depois se calhar andariam em pé, não sei, tinha dois cortes ali e, pá, resolvemos pôr uns remédios e rezar para que isto fique bom. Mas pronto, estes vídeos são simples, são coisas simples, são só updates aqui da mansão francês, já ia dizer casa maromba de dogur, que ainda há bocado estive a ver um vídeo dele, da mansão francês. Olha, está aqui. Quando houver mais uns updatezinhos, eu vou vos informar, ainda está aqui muitas tintas, ainda está aqui muitos undimes, ainda está aqui muita coisa para fazer. Se calhar o próximo vídeo será mostrar o estúdio, isto é, a construção do estúdio, porque até haver estúdio não me dou a mim a cabeça. Por isso, malta, fiquem bem, um grande abraço, na descrição vai estar as minhas redes sociais, as minhas plataformas de apoio, o meu Instagram, Paypal, essas coisas todas. Vocês fiquem bem, um grande abraço e um gandagás! Epa! E agora para os gajos que ficaram até ao fim, olha lá, tinha ou não tinha potencial, demorou, abdiquei de algumas coisas, trabalha para cacete, trabalha para cacete, mas um gajo agora, a ver, a ver isto a ganhar forma, pá, dá mesmo gosto, dá mesmo gosto. Vá, agora é que é despedida. Tchau! Já tinha acabado o vídeo, e agora é que esqueci-me de vos pedir desculpa por estar nestas fracas figuras, barba por fazer, todo serapintado, todo cagado, e pá, e um gajo não pode apresentar-se assim, tinha que vos pedir isto, imensa desculpa, estar nesta fraca figura que parece um refugiado, veio de lá todo cheio de cenas e coronas, vírus e cenas, mas não, está tudo tranquilo, está tudo favorável, era só para isso, faltou isso, tinha que vos dizer, pedido-vos desculpa, por não estar aqui com a minha basófia atual, não é? Vai malta, fiquem bem, era só uma brincadeira. Sei pra onde eu vou